Salve, salve games do YouTube, aqui que vocês falam, é Daniel Obtencor, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não inscritos, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossos vídeos e lives diariamente, já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo, caso queira apoiar o canal Spark Games, está ajudando o canal e está se mantendo aqui no YouTube. Nós temos aí seja um membro, tem algumas opções aí, clica lá, escolha uma das opções e ajuda o canal Spark Games a estar crescendo e a continuando aqui no YouTube. Estamos de volta no Heft, a gente já explorou bem que legal, a gente usou aí um pouco das artimanhas para a gente estar conseguindo chegar aqui e explorar as ilhas, que isso aqui a gente teria que estar fazendo primeiramente as quests lá do tiro laser, para depois a gente começar a usar as tiro laser. Mas a gente aí não conseguiu achar e nós fizemos uma exploração aqui insana. Vamos explorar novamente a ilha, vamos estar explorando a ilha para ver se a gente consegue achando aí a última peça da tiro laser que falta. Galerinha, eu estava lendo um vídeo e estava vendo, quer dizer, aqui em off eu lendo uma história, por aqui tem uma bomba, aqui tem um tanque e tem alguma coisa ali dentro, será a última peça lá do tiro laser? A história que eu li é o seguinte, que se a gente bombear até a água esvaziar, tipo isso assim, depois eu vou estar lendo. Nós temos aqui, tem que ter alguma coisa aqui para cima, cara, tem que ter alguma coisa aqui para cima. Parece que eu tenho que desbombear alguma coisa aqui em cima. Uma dessas minhas lives eu vou estar... Eu vou estar lendo todas essas histórias, hein? Olha, a gente pode pegar aqui. A gente não está conseguindo interagir, peraí ainda. Cara, eu não acredito que é isso daqui, galerinha. Eu não acredito que seja isso daqui, não acredito. Olha, interagiu. Opa, opa. Cara, eu não acredito que eu não explorei até esse lado aqui. Cara, eu não acredito que eu não tinha explorado esse lado, galerinha. Deixa eu até olhar aqui. Será que está por aqui em algum lugar? Ah, a gente só encontra comida. Onde é que está essa peça de tiro laser, Jesus? O que será que isso aqui faz, cara? Será que eu tenho que... Será que eu tenho que fazer isso daqui, cara? Eu não acredito. Cara, eu não acredito, cara, que eu seja isso. Olha lá, cai lá embaixo, cai lá embaixo. Eita, poxa, aí eu morro. Tem que mexer nesse daqui. Eita, nós, galerinha. Ah, está de brincadeira, Spark. Não é isso não, cara. Não é não. Já está certo, então. Ah, está de brincadeira que é isso aqui, cara. Eu nunca... Galerinha, tem que ler a história. Vocês realmente têm que estar lendo a história. Eu vendo a história bombeando a bomba para esvaziar alguma coisa assim. Ah, pois eu acho que é isso daí, galerinha. Agora vamos lá para cima de novo. Ah, eu já estou aqui há... Acho que seis lives aqui se batendo aqui. Tentando desvendar esse mistério, cara. Nós já antecipamos até o que era para fazer antes de ter feito... Essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê onde é o lugar de novo? Está embaixo. Caraca, as galerinhas são complicadas, hein? Lá em cima. Agora eu não sei se... Só precisa fazer umas duas vezes aqui. Eu preciso fazer várias vezes. Caraca, mas eu não acredito não, galera. Eu não acredito não, cara. Leia as histórias, galerinha. Leia as histórias, senão vocês vão se perder, hein? Olha só que magnífico, cara. Não sei se isso aqui foi certo. Ah, ainda está faltando alguma coisa. Ah, será que está... Está certo. Caraca, mas que show de bola, cara. Estou curtindo o jogo, cara. Como eu falei, a cada vez que a gente vai... Descobrindo uma coisa aqui, cara, empolga ainda mais o jogo. Cadê? Eu acho que aquela parte ali não ficou certo, não, hein? É, isso aqui eu não consigo interagir, não. Então, isso aqui já é aí mesmo. Isso aqui interage, mas esse daqui não. Será que agora está certo? Como é que eu vou saber que está certo e não está certo? Eu tenho até... Eita, pô. Tenho até a escadinha por aqui para ficar mais fácil. Para a gente ver se... Se está certo ou não. E... Eu acho que esse aqui já está reto, né? Esse aqui eu acho que não tem como... Cara, não está certo. Olha lá. Até um pouquinho para o lado aqui, ó. Não interage com esse, só com aquilo ali. Vou até virar um pouquinho aqui para... Aí, ó. Para a direita. Aqui está um pouco aqui, ó. Tá vendo? Caracolas, man. Que da hora, hein? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Acho que é por aqui, né? Vou tentar chegar lá para acompanhar, para ver se está chegando. Ah, fiquei preso. Acho que queria chegar lá embaixo, junto com a água. Para ver se realmente está caindo lá no... Oxa. O problema é que isso aqui é muito labirinto, né? Subir aqui de novo. Mas vou fazer algumas mobiadas. Se tiver certo, vai dar tudo certo. Obviamente, né? Vamos lá. Vamos lá. Com calma, Spar. Então você já descobriu, né? Olha lá. Não está 100% certo, mas... Aparentemente, está indo lá para baixo, hein? Vamos dar mais uma olhada aqui. Aparentemente, está indo certo, galerinha. Olha lá. Está mostrando lá caindo lá do outro lado. Agora, depois... Vamos dar umas bombeadas aqui. Depois a gente vai lá ver. Cara, o pior de tudo foi que eu cheguei aqui perto, mas eu não vim até essa parte. Não tinha pego o diagrama aqui, não tinha pego nada ali. Tá, vamos tentar chegar agora nessa bombeada aqui para a gente ver. Aí, agora eu vim para o lugar errado. Aqui agora eu não acho, não. Ah, galera. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, galerinha. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira com a gente, galerinha. Olha só, cara. Eu tive que antecipar aí a história do jogo para a gente poder estar fazendo isso. Eu tive que parar aqui, galerinha. Eu parei. Eu fiquei lendo todas as histórias ali. Todas as histórias para a gente ver o que estava acontecendo. Aí eu vi uma guria falando bombear. Preciso esvaziar toda a água, alguma coisa assim, mais ou menos. E eu falei, pronto. Tem alguma coisa ali naquele lugar lá. Olha para isso, cara. Agora a gente tem que chegar lá no centro. Cadê? A gente tem que chegar lá naquele centro. Cadê o centro? A gente tem que dar uma parte agora mais alta lá no centro, hein? Tem um peru aqui, galerinha. Mas eu não vou pegar ele, não. Nós já estamos com um casal. Também eu não quero muito bicho, não. Que acho que não tem necessidade. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pena deixar os bichinhos aí, né? Talvez aí passe fome e tal. E lá onde eu estou cuidando dele seria melhor para ele. Cadê o local, galerinha? Está dando para enxergar daqui, não? Olha lá. Tem que chegar lá para o outro lado. Mas eu já estou feliz que eu consegui desvendar. Foi o mistério, hein? Onde é, cara? O lugar. E vou morrer, meu Deus. Você é louco, doido. Vamos descer agora. A gente vai ter que estar descendo aqui todo esse pente aqui. Ei! Que susto, cara. Chega a morrer. Aí, galera. Eu vou até fazer o quê também? Eu vou salvar aqui para não dar ruim para a gente. Salvar aqui. Não é que nem salvar, não. Não vai aqui. Vai pedir ajuda, hein? Eu não fui pedir ajuda, hein? Deixa eu salvar aqui. Caracas, olha o que a gente fez, cara. A gente fez uma gambiarra aqui insana. Pronto. Agora tem que ir para lá, ó. Eu acho que agora a gente desvendou o mistério sem precisar mais. Se eu quisesse não liberar isso aí, eu acho que eu nem liberaria mais. Nem precisava, cara. Porque a gente ultrapassou aí. A gente bulou. Na verdade, foi o jogo. Para cá. A gente bulou. Foi o jogo, né? Eita, não. Estou tão nervoso, cara. Eu não estou nem conseguindo pular isso daqui, cara. Eu já pulei aqui várias vezes. E agora eu estou nervoso, cara. Estou duro para chegar lá. Mas eu acho que não vai ter nem mais nada, cara. Empolgação. Porque a gente só vai liberar só a tiro laser. Tipo agora todas as tiro lasers. A gente vai poder estar... Tiro laser, né? Laser, sei lá. A gente vai poder estar utilizando, né? Aí isso aqui a gente vai poder utilizar agora. Se a gente achar uma outra ilha que precise, obviamente a gente vai poder estar utilizando a tiro laser. Vamos chegar lá rapidão. Só subir aqui. Aqui dentro. Claro, né? Aqui, galerinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Diagrama. Você pode pesquisar. Agora deixa eu ver o que foi que liberou aqui para a gente. Para a gente conseguir craftar. Deixa eu colocar aqui na mão. Eu já tenho uma tiro laser. Ah, está de brinqueixo, cara. A gente está com a tiro laser aqui agora. Mas deixa eu ver esses diagramas que a gente está aqui na mão. Carregador de bateria. Olha. Carregador de bateria. Ferramentas de tiro laser. E o outro é tiro laser. A gente pode criar tiro laser, cara. Cara, muito genial. Agora que a gente pode estar fazendo descidas lá pelo nosso Titanic. Pronto. Acho que era só isso mesmo. Vou até salvar logo aqui de novo. Ah, galerinha. Eu já queria inaugurar aqui a tiro laser, hein. A gente já pode inaugurar aqui como é que seria a geração dela. Caraca. As galerinhas aí sim, hein. Já apertou aqui. Tem que usar tiro laser, né. Será que eu tenho que estar usando a tiro laser? Será que eu tenho que colocar aqui? Tiro laser? Ah, cara. É brinqueixo, cara. Está de... Está de brinqueixo, cara. Caracolhas. Está de brinqueixo, galerinha. Está de brinqueixo. Caracolhas, galerinha. Aí sim, hein. Agora eu gostei, cara. Vamos usar um jeito de a gente criar a nossa tiro laser lá de boas, hein. Aí, galera. A gente conseguiu chegar naquele lugar ali antes mesmo de ter a tiro laser. Nós usamos o Titanic. Eu já estou até indo para ele. Cadê? Ele está, acho que na outra ilha. Ele está na ilha de lá, hein. Aqui, ó. Olha aí que bacana, cara. Caracolhas. Que show de bola, velho. Ihuuu. Cara, show, show. Olha o Titanic ali. Ah, galera. A gente vai bolar sim uma estratégia de tiro laser, hein. Pode ter certeza disso, cara. A gente vai estipular umas estratégias bem que bacanas. E nós vamos também... Eita, nós. Aí, peraí. A gente vai tentar... Como é que eu posso dizer? A gente vai tentar construir algumas tiro laser. Agora, deixa eu... Deixa eu ir no mesário aqui. A gente pode pesquisar aqui no mesário primeiro. Deixa eu olhar isso daqui. Isso daqui eu vou colocar até na mesa ali de... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar... Está molhando aqui dentro. Está chovendo aqui dentro. Aí não, né. Aí... Aí não, né. Galerinha, eu já vou... Colocar aqui a mesa. Eu já vou já pesquisar. Já vou colocar aí para... Para a gente estar em direção. Tiro laser. Nada mais. A tubulação de água que eu queria, que eu quero... Eu acho que a gente pode estar prendendo. Até agora, nada. Deixa eu ir baixar mais aqui. A gente pode fazer um tubo de oxigênio melhorado, hein. Eu acho que eu vou correr atrás dele. Estou com um só. Depois, cara. A gente precisa de besteira. Eu vou estar fazendo um tubo de oxigênio melhorado, galera. Para a gente estar descendo aí com mais facilidade. Atira o laser. Está aqui. Para a gente fazer lá aquela corazinha que a gente aprendeu. Acho que essas corazinhas aqui são as mais básicas. As mais simples. Agora, o que eu quero aprender é o tubo de tubulação, galerinha. Para a gente estar levando água lá para cima, né. Criou que tem. Tipo, aqui para as pessoas. A gente levando água para as pessoas. A gente consegue fazer foguetes também, mas isso aí não me interessa. Tudo isso aqui de baixo a gente já aprendeu. Eu acho que agora a gente só aprende agora aprendendo novos diagramas. É novos diagramas. Então, vou ver até se eu já... É melhor ele fazer um salve aqui de novo, porque a gente já está no barco aqui, são os salvos. Deixa eu botar aqui. Depois eu tiro esses troços. Vou colocar isso aqui. Pegamos ali mais um troço de combustível. Aqui, nós temos vários recursos aqui. Então, o que é que eu quero aprender aqui agora? O tubo de oxigênio. Ele melhorado. Acho que é aqui. Ah, mas como é que eu faço melhorado? Eu já tenho um simples. Como é que eu faço melhorado? O tubo de oxigênio. Cara, eu vi que a gente consegue estar fazendo um... Melhoria lá do... Daqui, cara. Por que eu não estou conseguindo agora? A gente já tem um... Será que é porque... Não, está aqui no inventário. Eu não estou nem usando ele. Cara, onde é que eu vi aquela opção lá, cara? Será que eu não aprendi ainda na mesa? Espera ainda, Spark. Calma. Espera ainda. Eu acho que eu tenho que aprender ele aqui na mesa primeiro, galerinha. Para depois. Cadê a mesa aqui? Eu acho que eu tenho que inspecionar um desse? Ah, está de brinqueixo. Está de brinqueixo, garoto. Está de brinqueixo. Eu também posso já inspecionar um pé de pato melhorado? Está de brinqueixo, cara. Está de brinqueixo, Spark. A gente pode melhorar uma luva também? Ainda. Ah, que brincadeira é essa, cara? A mochila também? Não, a mochila eu acho que a gente já foi, né? Mochila é o de cá? Vem. Eita, perdi a mochila. Eu só perdi minha mochila, velho. A mochila não precisava, não. Caraca, parece que banana, galerinha. Um pé de pato também. Ah, está de brincadeira, cara. Aff, galerinha, foi sacanagem, hein? Cara, foi muita sacanagem, velho, com a gente. Mas eu acho que aqui agora liberou. Deixa eu ver. Ah, aqui. Agora, se eu quiser melhorar mais ainda, de novo. Olha, galera, se eu... Olha, a gente já liberou esse. A gente já liberou esse, para a gente melhorar mais ainda. Isso aqui é o que, cara? Eu ainda não identifiquei o que é isso aqui. Ah, galerinha, eu vou investir nisso aqui, rapidão. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu tenho um recurso para estar fazendo ele. Eu tenho que marcar essa saída aqui, senão eu vou ficar me perdendo toda hora. Ah, que tal, Spark? Calma, está muito empolgado. Vamos fazer o seguinte. Levanta a âncora. Levanta a âncora, galerinha. Vamos zarpar. Virar bombordo à esquerda. Não sei se é assim, mas... Primeiro a gente tem que dar é, cara. Vamos ter que estar voltando aqui. Vou ligar a moto logo. Vou adicionar aqui combustível. Adicionar combustível aqui. Vamos lá. Deixa eu usar um combustível daquele, cara. Para a gente ver se ele é bom mesmo. Deixa eu usar um dele ali, cara. Para ver como é que ele funciona. Cadê, cadê? Está no outro baú. Mas nós já nos afastamos ali. Está de boa. Cadê? Cadê o combustível? Ah, aqui. Deixa eu ver se essa criança aqui é boa mesmo, hein? Vou virar aqui agora bombordo. Vamos estar... Vamos estar... Caracolas! Não é o suficiente, galerinha, para... Galerinha, não é o suficiente, cara, para estar enchendo, hein? Agora eu estou virando um boboado, cara. Agora eu vou ter que fazer também aqui, ó. Cadê? Vela. Vou ter que... Preciso de corda. Cara, galera, é muito show, galera. É muito show, cara. É muito show. Cada vez que passa aí eu estou me apaixonando ainda mais pelo jogo, hein? Vamos fazer corda aqui. Para a gente não bater na ilha de novo. Vamos atacar um pouco. Vamos fazer aqui um... Um desse aqui, ó. A gente está colocando ele aqui. Vamos, 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 vamos. Cada videozinho que a gente está trazendo, cada coisa que a gente está aprendendo, está muito show. Tenho que botar qual a coordenada aqui agora. E a coordenada... Está cá. 4704. Vamos ver... Como é que é isso aqui mesmo aqui? E a gente aperta aqui. 47, a gente aponta para cá. Vai para o 7. Para cá de novo. 0,4, não é isso? Acho que foi 0,4. Pronto. Ela está à nossa direita, então a gente vira... Galerinha, eu acho que a gente vai dar de cara com ela, hein? Eu vou deixar bem certinho mesmo. Para ver se a gente aí bate de cara, de cara mesmo. Dá uma viradinha aqui para cá. Galerinha, eu acho que eu vou até desligar isso daqui. Falta quanta distância ali? 1.870 km, cara. Metros de distância, né? Vamos estar deixando desligado. O bombordo está aí. Creio eu que a gente já vai bater de cara com ela. Galerinha, 28 minutos de live. O cara está muito empolgante. Finalizar essa live por aqui. Mas desde já queria pedir ajuda a vocês a chegar até aqui no canal não é inscrito. Por gentileza, se inscreva. Já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações das novidades diárias aqui do canal. Lives diariamente, vídeos. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. E na hora que ativar o sininho, aperta a opção todos. Para que vocês realmente sejam notificados quando a gente trazer alguma live ou vídeos aqui para o canal. Se quiser estar nos apoiando também, nós temos a opção de membro. Então, tem aí abaixo na descrição e abaixo aí, seja membro. Clica lá, escolhe uma das opções. E o Gogo ajudar a gente aí, o canal Spark Games, a estar continuando aqui com os trabalhos aqui no YouTube. Um forte abraço a todos e a gente se encontra em uma próxima live ou vídeo, se Deus quiser. Valeu, falou e fui!